Eu tô com a jovem, essa moça. Aparece a voz dela aí? Deixa eu ouvir. Põe o áudio, por favor. Vai rodar aí, meu filho. Vai rodar. É desesperador. A moça... Meu Deus! ...veu o que aconteceu ali. Ela que registrou o momento em que o rapaz é arrastado. A Camila, ela tá aqui comigo? Ela já tá no telefone comigo? Boa noite, Camila. Tudo bem? Boa noite a tudo. A Camila tá me ouvindo? Sim, sim, tô. Eu tô ouvindo muito baixo. Ela, se puder aumentar o som aqui pra mim, por favor. Camila, eu vi que você tá ali, né, debaixo da marquise da DPCA, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. E como é que você começou a registrar o que tava acontecendo ali? Como é que você percebeu que esse rapaz tava em risco ali, como depois mostrou que realmente tava num risco muito grande? Eu fiz três vídeos. No primeiro vídeo eu mostro pra minha mãe que não tem como eu passar, porque minha mãe tava me ligando. Não tinha como eu passar, porque tava muito... Tava entrando água dentro do carro. Aí eu dou ré e estaciono na porta da delegacia. E nisso eu ia fazer outro vídeo pro meu irmão, pra mostrar pra ele. E o motoqueiro já aparece. Só que antes de eu fazer o vídeo, o Uber, que tava atrás, começou a gritar pro motoqueiro não passar. Só que o motoqueiro passou. Ele não ligou muito. E ele passou e eu já comecei a fazer o vídeo. Aí foi na hora que ele cai. A gente, na hora que eu desliguei o telefone, que eu parei de fazer o vídeo, eu liguei pro corpo de bombeiro. Só que quase muito todo mundo muito desesperado. A gente começou a gritar pros policiais. Os policiais não desceram. E aí começaram a ficar muito movimentes. E foi passando outro motoqueiro. Tanto que no outro motoqueiro também o povo fizeram uma corrente e pegaram o motoqueiro. porque o motoqueiro também ia cair em um outro. Os motoqueiros não estavam respeitando. Eles estavam passando mesmo. E aí a gente começou a gritar pros outros motoqueiros parar, pros Uber, pros Uber, pros Uber. Porque eu acho que o menino também era Uber. E a gente ligou. O corpo de bombeiro foi aparecer meia hora depois. Entendeu? Aí foi muito ruim. Foi muito horrível. Não sei falar o que eu fiz. É uma experiência terrível. E aí você disse alguém faz algum sinal de alerta ali, algum aviso pra que ele não siga adiante? Porque depois quando o vídeo começa ali que você começa a registrar já tá num ponto que não tem como ele fazer mais nada. Não tem como ele voltar. Não tem como ele ir pra frente. Alguém avisa? O Uber que tava parado na frente já tava gritando pra ele não vir. Só que ele veio. Aí depois começaram a gritar pra ele soltar a moto. Só que aí acho que ele ficou com medo de perder a moto. Porque ele não soltou a moto. Aí foi na hora que eu comecei a fazer o segundo vídeo. Que foi esse que ele vai arrastando ele. E aí... Coitado, tadinho. São poucos segundos, né? Nossa, é muito triste. Vamos torcer pra que ele seja encontrado com vida. Fico alerta também, gente. Viu que tá água enxurrada, não vai. Agora tem uma coisa. Tem uma coisa que é o seguinte. Eu vi que tem dois vídeos. Aquele onde ele acaba sumindo ali e depois onde um rapaz já só encontra a moto ali. Um outro motociclista. De quantos minutos? Você sabe de que vídeo... Você fez um vídeo pro outro? Esse outro vídeo foi meia hora depois. Meia hora? Meia hora depois. Meia hora depois. Eu já tava muito desesperada. Aí os policiais veram pra me dar água. E eu... Meu Deus, eu gritando motoqueiro. Ninguém arrumava uma corda nem nada pra puxar o motoqueiro. Todo mundo naquela, gritando os outros motoqueiros pros outros motoqueiros não passarem. Meia hora depois que foi eu fazer esse vídeo, que eu já tava um pouco mais calma, que eu já tinha... Nossa, meia hora depois isso aí, os bombeiros não tinham nem chegado ainda. Eu já tinha ligado com o bombeiro há muito tempo, Mouto. No vídeo ali, ele simplesmente... No vídeo, ele simplesmente some na água, né, pessoal? Pra quem tá chegando agora... Primeiro, ele segurou nessa quina de ferro. Ele ficou segurado nesse ferro. Um tempão. Ele ficou segurado no ferro. Aí depois eu acho que ele não consegue. Aí ele solta o ferro. E aí ele vai. Só um segundo. Pra quem tá chegando agora, eu estou conversando com essa moça que se chama Kaila. Ela que fez essa gravação. Ela tava ali na DPCA, esperando ali baixar a água, passar a enxurrada, né, na DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, esperando passar essa enxurrada ali no Jardim América, perto do Cascavel, pra seguir. Quando ela registrou esse rapaz que chega com a moto ali, nesse vídeo aí, ó. E aí, simplesmente, a moto é levada, ele também cai no chão e acaba caindo no córrego Cascavel. Você tava me dizendo, eu só quero confirmar, Kaila. Então, vocês ali, quem tava por ali, chegou a ver ele segurando no guard-reio e depois perdendo força e seguindo no sentido do córrego? Sim, o primeiro vídeo aí que mostra quando a enxurrada, ela veio, que eu paro de gravar, foi na hora que ele tava segurado. Aí a gente desceu do carro e ele tava segurado no ferro. Ele ficou segurado no ferro um pouquinho. Só que eu acho que a enxurrada tava muito forte e não conseguiu ficar segurado. a gente, é, tadinho. Aí ele foi, com a chuva. É, pessoal, ela tava muito emocionada, claro, até no momento do vídeo ali, a gente tá pra escutar no áudio, quando ela vê o que tá acontecendo, ela se emociona. Você tava mandando o vídeo pra sua mãe, né? Que hora que você conseguiu passar por ali? Você vai, ó, meia hora depois, esse vídeo feito depois que o homem já tinha caído ali, meia hora depois, a enxurrada ainda tava alta. Meia hora depois da chuva, a chuva já tinha até abaixada. Aí o Uber, e o motocerro começou a entrar dentro da mata, gritando o homem, sabe? Foi puxando a moto, tadinho, com uma corda. Já tinha arrumado uma corda, começou mais nada do homem, moço, madrinha, acho que era muito picadinho. É muito triste. Você tá vendo imagens aqui embaixo da tela, o Isael dos Santos tá lá com a Mônica Novaes, já vai caindo a noite, nessa época do ano, o dia até que se estende um pouco mais, as buscas agora vão ser interrompidas, a gente vê que o Cascavel já não tá, né, tão caudaloso mais, era naquele momento da chuva, mas aí agora eu fiquei com uma dúvida, porque quando eu tava observando as imagens, Kaila, naquele momento em que ele cai ali com a moto, a chuva tava intensa ainda ou a chuva já tinha diminuído bastante, tava intenso, era a enxurrada que vem, claro, aquele ponto ali, desemboca água vindo do boeno do Jardim Américo. Oi? A chuva tinha acabado de começar a chuva. Tinha acabado de começar naquele ponto? Aham, tinha acabado de começar, na hora que a chuva começou foi na hora que eu pedi meu Uber, que eu tava uma rua mais acima, foi na hora que eu pedi meu Uber, aí quando eu cheguei ali mais ou menos, a chuva já tinha engrossado mais um pouco, aí foi na hora que eu comecei a filmar e tudo, a chuva tinha acabado de começar. Ah, então pode ser, ó, a gente vai tendo imagens agora, trânsito pesado ali na região da marginal cascavel, é 67, é Maristela, é aquela que fica em frente a DPCA com o que seria ali a marginal cascavel. Então a Kayla traz essa informação de que a chuva tinha acabado de começar. Eu tava pensando que às vezes ela tinha chovido bem ali e no momento ela tinha estiado e ele foi surpreendido pela enxurrada. Então, Kayla, como a chuva tinha começado, dali a pouco ele pode ter sido surpreendido e até enganado ali pensando que não ia dar de cara com enxurrada como essa. Pelo que você observou pode ter acontecido isso, né? Eu acho que sim. Todo mundo começou a gritar pra ele não passar porque tava muito forte, já tava entrando dentro dos carros que a gente já tava um pouco mais atrás tanto que na hora do vídeo eu já tinha dado ré pro seu carro entrar na porta dessa delegacia que tem. Mas já tinha dado ré porque já tava entrando, a chuva já tava entrando dentro dos carros já. Mas será que com a chuva e com o barulho da água da enxurrada às vezes ele pode não ter ouvido o alerta ali que o pessoal fez na hora, não? Não sei, eu não sei te falar. Todo mundo gritava pra ele e gritava e depois a gente gritou pra ele soltar a moto e ele... Não sei, eu não sei. Eu acho que ele também deve ter ficado nervoso e não sei, meu. Kyla, muito obrigado, viu? Obrigado pela disponibilidade de falar aqui com o Cidade Alerta, você que registrou esse fato aí tão lamentável, né? Tão difícil ver uma cena como essa. A gente vai ficar aqui agora na expectativa de que ele seja encontrado e encontrado com vida. Pessoal, a gente conversou com a Kyla, a moça que fez esse vídeo. Deixa eu ouvir a voz dela aí. Abre pra mim o áudio, por favor. Olha lá. Olha o desespero, pessoal. Escuta. Vai rodar aí, meu filho. Quero me rodar. Ai, meu Deus do Tadinho. Meu Deus. Ele vai cair na ponte. Ai, mentira. Ai, ele vai cair. É, pessoal, a moça que presenciou tudo isso e registrou no momento que aconteceu. Inclusive, a gente tá ouvindo a voz dela. Dá pra ver que no momento ela ficou desesperada e agora aqui com a gente também ela ficou muito emocionada. Esse é o registro de meia hora depois. Deixa eu ouvir. O Uber foi mais um tanto de motocer lá, ó. O homem não tá lá mais. Só uma moto, mãe. Meu Deus. Tadinho. Gente, vem, 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 vem. Vamos torcer que o Corpo de Bombeiras consiga achar esse rapaz em 24 anos somente. Morador de Aparecida de Goiânia. Tava vindo aqui pra trabalhar em Goiânia como fazia sempre e acabou caindo no córrego Cascavel durante a chuva e a consequente enxurrada de hoje.